E aí seus selvagens, vejam que batalha épica pela sobrevivência Uma luta entre um gnu e um crocodilo do nilo Veja que o gnu foi pego aí pela sua pata dianteira Presta atenção nessa mordida, cara O crocodilo do nilo tem a mordida mais poderosa dentre os animais africanos E essa mordida aí na pata, apesar desse crocodilo não estar no seu auge de tamanho e força Um crocodilo do nilo pode chegar aí nas faixas dos 5 metros e meio, 6 metros por ali Muito raro, um caso ou outro que passa dos 6 metros Mas veja aí, ele pegou na pata dianteira E pode ter certeza que essa mordida já fez um puto estrago Mas vamos lá, vamos lá O gnu não consegue se soltar E termina entrando mais pra dentro do rio com um croco Pego nele, né? É, preso a ele Veja que de fundo tem 1, 2, 3, 4, 5, acho que 5, né? 5 hipos Ficam apenas observando Hipopótamos costumam se intrometer na caçada dos crocs, hein? Costumam atacar os crocodilos Mas esses caras aí ficaram só observando O gnu tá tentando sair, mas com esse crocodilo aí, cara Esse crocodilo deve ter uns 3 metros 3 e pouquinho Por aí, né? Não vai deixar ele fugir assim fácil, não Pegou e não solta, cara Aí eu achei que o bicho ia morrer Porque o bicho virou assim, ó Mas não, esse gnu é guerreiro, gente Esse gnu é guerreiro Não vai desistir da vida fácil, não vai Isso aí tá motivado Ele volta a entrar pro rio E o crocodilo não solta Tá lá Querendo ou não, a vantagem é grande do crocodilo Ele já pegou, já fez uma baita ferida Na pata do gnu O gnu não é um animal aquático Está completamente aí no território do crocodilo O que me admiro também é não chegar outros crocodilos aí Pra pegarem esse gnu Que costuma ser isso, né? Um crocodilo pega o animal Aí vem outros aí Crocodilos se juntam e pegam a presa Mas não aconteceu aqui no caso E veja que o crocodilo agora soltou a pata E atacou Aqui, essa parte aqui A garganta do gnu Agora ele está tentando afogá-lo Este é o método de abate do crocodilo Eles costumam pegar a presa Forçar elas pra baixo Pra se afogar Eles sabem que a presa não respira embaixo d'água Tenta afogá-lo Veja que ele toda hora puxando Na cabeça do gnu Gnu chega a meter a boca e o nariz ali Embaixo d'água Mas ele levanta É um animal forte também O gnu é um animal muito forte E não vai desistir fácil Cara, essa luta é impressionante É uma verdadeira batalha pela sobrevivência É incrível, incrível Isso me fascina Me fascina A qualidade da imagem também É excelente O que ajuda muito Créditos a... Eu vou deixar aqui embaixo O de original Quem quiser assistir É insano Merece ser assistido lá Na íntegra Sem minha voz pra atrapalhar Olha só Indo pra um lugar mais fundo E o bicho lutando pra... Nadando aí Lutando pra ficar com a cabeça Acima d'água É impressionante Impressionante E agora Cadê? Agora ó Tá pelo corinho da bochecha O crocodilo Pegou ele pelo corinho aqui assim Tá puxando ele pela bochecha De lado Isso aqui é o seguinte pessoal Só por esse corinho aí Será que o crocodilo vai Vai dar conta de segurar ele Só por esse corinho? Um gnu motivado desse? Vamos ver É Não conseguiu Ficou com o birusquim do couro do gnu Da bochecha do couro do gnu E o gnu fugiu E lá atrás ainda tava os hipos Mas como eu disse pessoal O crocodilo do nilo Tem uma mordida forte demais E aquela primeira mordida Fez isso aí ó Olha como deixou a pata do pobre gnu Com múltiplas fraturas E como é que o animal vai sobreviver Com isso aí? Não dá né? Tanto que pouco tempo depois Olha o que aconteceu O gnu faleceu E foi achado por um leopardo Algo interessante de se ver aqui É o tamanho desse leopardo Olha o tamanho desse bicho Um leopardo extremamente grande É um macho Claro Desse tamanho Olha ali ó É um macho E aí dá pra ver que é realmente Aquele mesmo gnu Porque Olha a pata como é que tá A situação da pata do bicho ali E é isso aí pessoal Esse gnu conseguiu ganhar aquela batalha Mas perdeu a guerra O crocodilo também né Gastou energia O trabalho dele Teve um maior trabalho A toa Quem no fim das contas lucrou de verdade Com toda essa luta Foi Esse leopardo Será que esse leopardo consegue subir Com esse gnu aí Pra cima da árvore Claro O gnu é grande Esse aí é grande Acho que não sobe não Mas Quem sabe O leopardo também é grande Gostaria de ver se ele Conseguiu subir ou não Com essa presa na árvore Mas acho que não Toda forma pessoal O vídeo original tá Na descrição aí Do Deixei na descrição Deixei na descrição Vão lá Assista lá na íntegra Que é um flagrante Incrível Impressionante Ah e não esqueçam De deixar Digitar F aí Nos comentários Pro gnu Ele foi guerreiro Voltou até o fim Mas Terminou perecendo